Caceta e Planeta, sempre à frente do seu tempo, já está no ano de 2004 para fazer a sensacional cobertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. As primeiras Olimpíadas do Brasil, ziu, ziu! É isso aí, Maria Paula! As Olimpíadas do Rio de Janeiro estão pegando fogo! É muita emoção aqui na Cidade Maravilhosa e já começaram as provas de atletismo. Neste momento, estão sendo disputadas as competições de assalto em altura, do dificílimo assalto ornamental e do sensacional assalto bom vara. Aí, meu irmão, vai passando a cana se eu te ver com o varado, hein! A Olimpíada do Rio de Janeiro está cheia de novidades. E a competição que está fazendo o maior sucesso é o sensacional revezamento de mulata. Essa aqui é a mulata de costas, essa aqui é a mulata de peito, e essa aqui é o... Ô, meu irmão, que negócio é esse, rapaz? Que negócio é esse? Pô, isso aqui é a melhor parte do revezamento, meu chapa. É o crown! E continua a cobertura completa das Olimpíadas de 2004 no Rio de Janeiro. Vai começar agora a prova onde o Brasil tem mais chances de levar o ouro. É o esporte nacional do Carioca, o engarrafamento com barreiras. E atenção, o traficante oficial das Olimpíadas vai dar o tiro de largada. Lá farão! É isso aí, começou a prova do engarrafamento com barreiras. Mas essa competição não tem hora pra acabar. Parece que tem uma retenção lá na frente. O repórter Marcelo Madureira está no local e tem maiores detalhes. Vai daí, Madureira! É isso aí, que nós já conseguimos descobrir o que está causando este enorme congestionamento. É que o prefeito César Mala resolveu mandar construir, bem no meio da pista, este monumento à judoca brasileira desconhecida. Ah, aquela judoca é de Nancy. Não, é de Nancença mesmo. É uma tuteala. É só, é de Nancença mesmo. É de Nancença mesmo.